Qual é o Brasil e o mundo em que você quer viver? Você se sente um banana cada vez que se depara com a qualidade dos programas eleitorais na televisão? O eleitor só conhece a televisão como o meio para se informar sobre os candidatos. E quando começa o horário político, ele desliga. Com trazia e má digestão, eu voto. Falta dinheiro, qualificação de professores, os salários são baixos. É hora de reformar a escola. Esses grandes aí que têm muito dinheiro são os responsáveis. O maior problema é que há uma sensação de impunidade no ar. Suas armas estão sempre à mão. Afinal, eles precisam se defender de gente como eles mesmos. Violência. Não passe essa bola para frente. Qual era a balada preferida de Kurt Cobain e o nome da guitarra de B.B. King? O que é ciberativismo? A irresponsabilidade no trânsito provoca grande parte dos acidentes nas estradas e cidades do país. Tem alguma coisa muito errada aqui.